bora lá pessoal, mais um vídeo a gente tá pondo umas tábuas aqui ó pra gente encher essas colunas aqui ó essas aqui já tá pronta pessoal já fechei ela e agora só falta fechar mais uma aqui pessoal mas antes disso pessoal bora lá que preciso conversar falar alguma coisa pra vocês hoje e eu vou tá falando uma coisa é que não é muito legal mas a gente vai tá falando tem bastante pessoa vamos sentar aqui pessoal bastante pessoa fica perguntando por que que a gente faz vídeo é primeiro lugar pessoal é assim a gente faz vídeo porque primeiro lugar porque a gente gosta de fazer vídeo não é pra se mostrar pra gente se aparecer não é nada disso e atrás disso pessoal no meu caos eu vou me abrir um pouco pela primeira vez eu vou me abrir um pouco que vou falar um pouquinho pra vocês aí porque que eu resolvi começar a fazer vídeo pro youtube não foi através de tentar ganhar dinheiro não foi através de eu buscar algo de interesse não não é isso se eu tiver um inscrito só no meu canal eu tô contente lógico que quanto mais inscrito a gente tiver a gente fica contente porque as pessoas tá gostando do que a gente tá falando e isso nos alegra deixa a gente animada a gente contente mas o porquê que eu resolvi fazer os vídeos pessoal eu passei por um tempo por três anos mais ou menos pessoal de muito sofrimento eu sofri muito os médicos falavam pra mim que eu tinha uma depressão terrível e eu não gosto nem de lembrar do que eu sentia naquela época eu não tinha motivo pra mim ter aquela essa doença que eles falam eu não tinha motivo mas eu sentia eu não tinha vontade de fazer nada mesmo que eu tentava fazer alguma coisa eu eu não conseguia minha cabeça doía tinha muita tontura e aí que entrava mais no psicológico ainda aí eu procurei um médico o médico falou que eu tinha uma ansiedade e uma depressão forte foi aí pessoal que eu perguntava pro médico e perguntava pra mim mesmo eu falava assim mas como que pode eu tô sentindo uma tontura tenho dor de cabeça isso não tem nada a ver aí esse médico falou assim pra mim que isso era era da depressão e não tinha outra coisa não sei isso então foi aonde pessoal que eu resolvi não aguentando mais viver assim passei dois natal que eu vou falar pra você coisa que eu sempre gostava na minha vida e gosto até hoje é o natal e alegria sempre sempre gostei disso pessoal aí foi aonde que com bastante esforço que eu procurei um psiquiatra aí ele falou realmente que era da depressão aí eu falava pra ele assim como que pode ser depressão sendo que eu sinto dor de cabeça eu sinto muita tontura aí ele falou assim que esses eram os efeitos físicos da depressão aí ele mandou tomar o remédio e ele falou assim em quatro dias não cortasse essa dor de cabeça podia voltar lá no primeiro dia cortou minha dor de cabeça só que eu ficava sentindo muita coisa ruim uma piora uma coisa muito ruim que eu não desejo pra ninguém troquei de médico aí foi no que eu procurei uma psiquiatra aí eu ela me deu medicamento e foi aí que as coisas começaram a mudar ela deu meu medicamento e ela falou pra mim o seguinte procure fazer uma coisa diferente que você goste e que você se atraia foi aí pessoal que eu comecei a fazer os meus vídeos aí eu me contraí com isso e por incrível que pareça foi isso que me ajudou tem bastante pessoa que questiona até hoje pare de fazer vídeos isso é coisa estranha uma coisa coisa de bobo isso é aquilo coisa e tal mas não é uma que eu gosto e isso me ajudou e me ajuda muito até hoje e foi com isso que eu alcancei o resultado pessoal que hoje eu não sinto mais nada então eu comecei a fazer os vídeos meus pessoal não foi por boniteza por ganância não foi por adquirir nada eu apenas eu vivi assistindo o youtube gosto muito de assistir os vídeos do youtube eu assisto muito vídeos no youtube e foi aí que eu resolvi fazer o canal aí e foi isso que me levou pessoal para uma cura então eu levanto cedo eu quero fazer um vídeo minha cabeça fica pensando outra coisa no que que eu vou fazer e por mais que você trabalhe pessoal não tem cura não você tem que descontrair então aí eu levantava pensando eu falava hoje eu vou fazer um vídeo falando disso aí eu ia embora para o serviço fazia meu serviço que eu tinha que fazer e já vinha fazia o vídeo e faço os vídeos e foi com isso que eu estou de pé hoje pessoal então não é por boniteza por grandeza e por frescura não pessoal eu só estou dando receio fazendo esse vídeo falando disso pessoal porque eu escuto muito desse comentário as pessoas falando sobre isso das pessoas que fazem vídeos por youtube então as pessoas que falam isso tá aí o recado meu pessoal é por causa disso que eu continuo e que eu faço os vídeos e vou fazer muito mais vídeos e a gente vai construindo uma amizade de pessoas que a gente nunca viu de pessoa que a gente nunca conversou então por isso que é bom pessoal os comentários que a gente vai conversando contraindo conversando um com outro então é isso aí pessoal um vídeo curto a gente tá mexendo aqui na construção aqui agora aí eu resolvi falar um pouco disso daí então pessoal gente quem tem depressão pessoal quem sofre com isso primeira coisa confie nos médicos porque quem tem isso não confia nos médicos eu mesmo não confiava em segundo lugar procure alguma coisa que te alegre no caso meu eu me alegro com isso em fazer vídeo e eu tava aqui mesmo trabalhando aqui eu já tava pensando no que eu ia fazer de vídeo de tarde e eu já sei no que eu vou falar de tarde vou fazer um vídeo aí porque pra mim é muito bacana vai ser um vídeo bem legal então procure se distrair se alegrar aí você consegue sair dessa pessoal fica aí minha dica e um abraço a todos vocês que estão inscritos e até o próximo vídeo pessoal falou e agora a gente vai continuar na obra aqui ó que o serviço não não espera não pessoal beleza pessoal de tarde a gente vai vir com outro vídeo aí até a próxima pessoal tchau tchau tchau